Na Esplanada, seu estilo rende mais que elogios. Promoção seja você no Natal com Esplanada Card. A cada R$ 150,00 em compras no seu Esplanada Card, você recebe dois cupons. Aí é só preencher e depositar nas urnas. Num único sorteio, você pode ganhar uma casa com TV de plasma, fogão, geladeira, computador e até um Fiat Ideia na garagem. Natal Lojas Esplanada, lista-se de alegria. Seja do jeito que só você é.